Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra você deixar o like aqui no vídeo E todo mundo, mano, deixa os likes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Lembrando que eu tô fazendo live todos os dias na SteamCraft Então vai, segue aí, o link tá na descrição, eu quero ver geral seguindo lá Porque tá tendo lives lá de Minecraft e Free Fire, de muitas coisas da hora Então vai lá, me segue na SteamCraft, baixa o aplicativo e segue aí, fechou? E o desafio de hoje é pra vocês comentarem quanto é 10 mais 2, sim Comenta aí, quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então galera, vamos lá pro vídeo de Minecraft Vampiro Se você tá curtindo a série, comenta a hashtag Vampiro E vamos lá, e comenta o que vocês querem que aconteça nos próximos episódios aí, fechou? Então vamos pro vídeo! Ai, ai, caraca, tá chovendo, olha só Ainda bem que essa água aqui não entra aqui dentro Mas eu tô com um preceitimento meio ruim, não sei o que tá acontecendo Sei lá, algo meio que, vendo alguma coisa passada Um preceitimento passado chegando em mim E eu não sei, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo Primeiro vem aquele anjo tirando foto Sei lá pra quê E agora, tirando foto não, gravando áudio, sei lá pra quê E agora eu tô sentindo alguma coisa, sei lá Não sei, alguma coisa meio que forte Só que ao mesmo tempo meio que passada Meio que eu já senti isso Alguma vez, meio que esse preceitimento Meio que eu já senti alguma coisa dessa por perto E agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo Ai, não sei o que, tá chovendo Será que os lobisomens que tá por aqui E aí é isso que eu tô pressentindo Ou não, será que, sei lá Será que aquele anjo tá fazendo algum pacto com essa chuva? E eu tô envolvido nele E eu, sei lá, chegou a minha hora de morrer Como eu imaginava que eu morri lá Contra o Drácula na minha batalha Ih, rapaz, eu não Eu não sei, eu não sei o que eu faço Eu não, eu não Daqui a pouco já tá na hora de eu começar A montar um plano de fuga daqui, hein Tá cada dia pior, tá cada dia Sei lá, eu tô cada dia Pensando que eu vou morrer cada vez mais Olha só Não consigo alcançar isso aqui E pior que eu não consigo usar muito meus poderes Pra chegar até lá Por conta que Se eu chegar até lá Nem chegar até lá eu consigo Olha só Mas a única coisa que eu consigo É só quebrar essas paredes aqui Com a minha super força Depois que eu concentro E já acontece tudo Mas Usar a minha super força Vai seguir meio perigoso agora Porque vai que aquele anjo tá Tá de guarda por aí Ou não sei Vai que essa roupa tem alguma coisa Pra me segurar por aqui Vai que ele sabe alguma coisa Ele tá todo tecnológico agora Ele tá todo cheio de Ah, mandar áudio Usando WhatsApp Eu nunca pensei que um anjo vampiro Um híbrido Ia fazer isso E agora o cara faz isso Simplesmente brincando Eu vou usar o WhatsApp E pronto Sou feliz Ah Mas eu não consigo Mas eu tenho que começar A fazer meio que um túnel daqui Eu acho que eu vou começar Quebrando isso aqui Pera E aí E aí Depois que eu quebrar isso aqui Eu vou usar minha super força Eu quebre aqui Eu fecho Como se nada tivesse acontecido E aí eu vou Cavando ali pouquinho em pouquinho Esse túnel E aí vai tudo acontecer certinho E nada Vai me prender aqui E aí eu consigo me comunicar Com alguém lá do meu mundo Pra eu poder fugir daqui Sério Que não tá dando Ficar por aqui Tá cada dia mais Mais perigoso pra mim Ah Essa vida de vampiro Não tá fácil hein Ai eu não aguento mais Esperando essa chuva Ai cadê esse anjo hein Ele falou que vinha logo Pra eu poder ver o Jotinho E até agora ele sumiu Ai ele não apareceu por aqui Ele mandou esperar Porque eu ia preparar Algumas coisas Lá no seu local Onde ele mora Sei lá onde é Pra me poder falar com o Jotinho E nada dele aparecer E essa chuva tá cada vez pior Ai esse frio tá passando Olha Eu vim até aqui Encontrar o Jotinho Meu best Meu love E nada dele aparecer Ai eu não aguento mais Esse anjo tá pensando Que ele tá falando com quem Eu sou A filha do Drácula A filha do Drácula A herdeira de tudo isso Desses vampiros aqui Ou seja Herdeira não né Porque tem o outro lá Ah Mas o outro lá Nem sequer tá por aqui Ele acha que é só assim Ele me desceu de lado Esperando numa chuva Vai ficar tudo tranquilo pra ele Ah não vai não Ele pensa que essa chuva aqui Se me der resfriado Ele vai ficar de tranquilo Não 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 Eu vou arrancar As penas de galinha Daquele anjo Ai ele tá me irritando Espera aqui Tá cada dia Ah eu tô aguentando mais Hoje É hoje Tá correndo tudo Como eu planejava Ah mas Será que a filha do Drácula Tá brava comigo Porque eu dei uma Paulada na cabeça dela Ah Vamos ver Acho que não né Ela pode me perdoar Ela é uma vampira Tem cabeça larga Cabeça larga não Cabeça Mas o Jotinho Não vai gostar nada Nada de saber disso E como será que tá o Jotinho Tá chovendo né Será que tá alagado lá Ai caramba Tá Ela tá complicado Tá eu preciso do sangue dela Como que eu vou conseguir o sangue dela Ela não vai me dar assim de espontânea vontade Tá eu preciso Do Jotinha É Eu preciso que o Jotinha Tire o sangue dela De alguma forma Mordendo Ele pode morder E depois cuspir em algum Algum lugar Algum recipiente Tá legal Ai eu vou conseguir criar minha legião Ha Tá Eu preciso Ir lá ver ela Mas eu tô com medo Aquela garota é É psicopata Meu Deus do céu Tá E se ela me bater Ou algo do tipo assim Porque eu Desmaiei ela né Querendo ou não Tá Eu preciso ir ver ela E depois levar o Jotinha Pra ela Ou levar ela pro Jotinha Tanto faz Só quero que os dois se encontrem logo Mas O Jotinha Pera Eu menti pra ela O Jotinha Não pode contar pra ela Que eu sequestrei ele Porque ela acha que a gente é amigo Algo assim Ah Tá Mas provavelmente o Jotinha vai mentir E vão me dar mal nisso Tá legal Eu vou Eu vou encontrar ela Eu vou lá Ha Meu Deus Ai até que fim Ele tá vindo Ai esse anjo Tá todo atrasado Ai Filho Você não sabe o que é o horário Não Depois você bateu na minha cabeça Você acha que eu fiquei louca Eu sei o que é o horário também Tá Desculpa É que a escola é muito longe Desculpa nada Vamos Cadê o Jotinha Eu quero saber dele Tá Eu vou te levar até o Jotinha Mas ele vai falar umas coisas pra você Que é mentira Tá Ah Por que é mentira Por que você tá falando isso logo Eu Nada Nada É que o Jotinha Ele tá diferente Depois que Ele virou humano E agora tá com contato Ele tá mais bonito Será Não Continua mesmo Eu tenho o olho de seis Que é Mas o problema é que ele tá meio louco Ele tá meio louco da cabeça Olha Se você não respeitar ele Eu vou tirar essas suas penas de galinha E eu vou matar você Não me chamar de galinha não Trimbo 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 Não Ó Matem mulher é crime Você é um monstro Uma vampira É você Um vampiro anjo Ai Todo Vamos logo lá Vamos logo lá Que eu quero ver O meu boy Tá bom Tá bom Vem Ai Cara Exato Ai Que pressentimento ruim Tá aumentando Silêncio Ah Esse sentimento que eu tô sentindo Tá cada vez pior Eu não sei o que tá acontecendo O que será que tá rolando Ai Ai Deve ser Deve ser coisa daquele anjo mesmo Depois Não sei o que eu vou fazer Ah Mas nada dele aparecer aqui por hoje A chuva já passou E nada dele tá por aqui Ah Ah Não Você consegue todo dia Falando dele Ai Meu Deus Coitado 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 Ué Coitado Quem mandou você tirar Mexer e jogar água aqui Você acha que é seu abrigo Pra casa Não tinha nem água entrando aqui Isso aqui tá jogando água por jogar Eu queria te matar fogado Mas não deu muito certo Porque eu preciso de você Então Eu tenho uma surpresa pra você Assim Não fica legal Que surpresa Todo dia você tem uma surpresa pra mim Já percebeu E nada é legal Uma visita Visita Que visita Sim É o Draco Não tá vivo Não Ele morreu Meu Deus do céu Vai que ele volta Quando as pessoas morrem Elas morrem Vai que ele volta Igual você Sei lá Apareceu aí Sei lá Voltar como eu Nunca morreu Tá Que surpresa É o seguinte Se você falar alguma coisa Você tem que sempre concordar Com essa pessoa Se você não concordar Jotinha Vai ficar feio pro seu lado Você é feio De estar do meu lado Imagina Vai ficar feio pra você Você não vai comer mais Quem é que tá aí Eu vou atrás do seu pai Eu vou trazer o cabeça dele É A filha do Draco Quem A filha do Draco Ah não Aquela louca Não tá aqui não Ela tá Ela diz que você é o boy dela É Sabe aquele áudio que eu fiz Você gravar então Agora ela acha que Vocês são Meio que quase namorado Eu odeio ela Você sabe disso né Você sabe que tudo Que rolou entre eu e ela Foi porque eu tava lá Empinotizado Naquele bagulho lá do Draco Pra mim não interessa Mas se ela descobrir isso Ela vai machucar você Porque ela é mais forte Que você Não tô forte assim Mas é que você não conhece Toda sua porra Não sei o que pensa O que Tá tá Manda ela vir aí Olha tem mais de mil anos aí Tô muito esperto aí Vai logo Anjo miserável Chato Insuportável Agora vem a filha do Draco A demônio insuportável Voltou Agora não Agora Tá cada vez melhor Isso aqui hein Tá cada vez No meu amigo Eu tô quase pensando Em me matar logo Porque eu não quero viver mais É sério Que que eu tô fazendo aqui Aquele demônio insuportável Voltou pra me perseguir Ah Mas peraí Ela pode me ajudar Eu posso contar Ela tudo o que aconteceu Daqui E dane-se Dane-se Se ele souber Eu vou contar pra ela E vai que ela me ajuda né Ah Ai cara Ih Ela tá vindo aí Ué Por que você tem Você tem uma asa de anjo Ai é porque Ai meu Deus É porque Eu Eu também tô pegando As penas de galinha Do Draco e de anjo Sabe Ai ele me prestou isso aqui Pra me voar Pra aqui pra dentro Ah Beijo e credo Mas peraí O que que você tá fazendo aqui Olha só Não tem com essa não Eu sei que você me ama Bobinho E vem cá Me dá um beijinho Vem Que Tá Vem Vem Sai daqui Nossa Sai Me beijou Ai você gosta Você não fala Olha eu não gosto Não vou falar a verdade Eu odeio Olha o que você odeia Mas você falou no áudio Eu não falei nada Eu fui força Peraí Olha só Eu vou te contar a verdade Aquele anjo ali Ele não é que você pensou não Ele tá me prendendo aqui Eu não sei se você percebe Mas aqui é prendendo Ele tá me envolvendo em um plano E provavelmente você deve estar nesse plano também Então Se eu fosse você me ajudaria a fugir daqui Ai sério Ai tudo que você fala eu acredito Então eu vou te ajudar seu lindinho Mas eu tenho que fingir aqui a ele Você não me contou nada Pra tudo dar certo Isso aí Isso Usa sua inteligência Que eu sei que tu é inteligente Vai lá Vai lá falar com aquele anjo Vai Vai Depois você volta Ela me beijou ainda Ela pensei Que E ela não consegue Ixi Creda Tchau